A gente já deu um beijo, já deu um beijo na Pitel. Como assim? Eu beijei ela na foto, apareceu na festa que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Celinho? É. De língua? Celinho? Era de língua não, não foi de língua não, porque eu respeito o marido da Pitel. Tem. Mas quando eu tô numa festinha, eu não me atento a nenhum homem, nenhuma festinha. E sinceramente, cada dia que passa, eu gosto mais das meninas do que dos meninos. Vocês são só decepção. Eu tenho coisas com ela que você nunca vai ter. Eu tenho coisas com ela que você nunca vai ter. Vibrador de menina, gente. É isso aqui, ó. Deixa eu voltar. Eu tenho também um vibrador de amostra. Parece que ele tá querendo tirá-la de mim. Eu vi que as meninas já foram correndo por cima de você por dar um ciúme. E aí a parte bonita é você nisso, entendeu? Valeu! Adub-adub-adub-adub-adub. E aí Obrigado.